Música 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 Fiche Bacana aí, hein? Música 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 Eu quero voltar para o 50s com a guitarra em meu lado Eu quero tocar o blues, baby, every night Eles dizem que não é tão fácil, mas eu realmente não me importo Ele toma muito dinheiro, mas eu vou tentar chegar lá Eu quero ir em Chicago, eu quero ver o que é feito Eu quero tocar o blues para cada um Mas eles dizem que calma, men, e vamos tentar explicar O blues não play no radio, mas eu vou tentar em vain Mas eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu If I can make it in New York City, I can make it anywhere I really, really wanna play in Madison Square But they say I need a deal, I need to find the right guy Who signed the paper for me for the place in the sky But Ilya, so let's at least try out Ilya, I wanna stay here I really, really wanna play the blues to make you dream of it I'm trying to make it anywhere, I'm leaving all night And these strings that I play, oh baby, why do they fail They're built together, cause they're all that I've got And these strings that I play, oh baby, why do they fail